Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês para ficar até o final, para ver esse bolo lindo que vai ficar. E faço outro convite a você que não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos esperando por vocês. Tem bolos assim como estou fazendo só decoração, esse vai ser com topper, tem bolo com papel arroz, tem demonstração de bico, tem massa de bolo, tem recheios de bolo, tem receitas completas, esperando por vocês, mas vamos a esse bolo. Não gravou ali, acho que apertei o botão, desapertou, eu já fiz uma lateral com bico 35, agora vou continuar todinha aqui no bolo com bico 35, vou acertando aqui ó, essa parte aqui que é a parte. No cantinho do bolo, acerto aqui e venho aqui ó, vocês podem ver que eu não uso muito chantilly no meu bolo. Deixa eu acertar para vocês aqui ó, faço as rosetinhas bem unidas, aqui ó, azul royal é essa cor, esse tonzinho de azul que estou deixando no bolo. Eu não passo muito chantilly, como eu vou trabalhar com o bico, olha, e procuro fazer bem unidos, a gente consegue tampar o fundo aí do nosso bolo, ó. Olha aí como vai ficando lindo, o bico 35 faz umas rosetinhas muito delicadas, fazendo o cantinho, e agora aqui a gente começa na outra lateral do bolo, ó. Mais um aqui ó, o meu bolo é uma receita, eu vendo como uma receita aqui, é 35 por 25, vou deixar a receita para vocês da massa, tá? Tem a massa de chocolate e tem a massa branca também, é um bolo de 6 ovos esse. Essa massa de 6 ovos vocês conseguem fazer... Duas assadeiras de 15, tá? Uma de 15 e uma de 20, duas de 15 por 10, tá? Uma de 15 e uma de 20 por 7. Ou uma receita de bolo, tá? Esse aqui pesa em torno de 3 quilos e pouquinho, 3,2 quilos pesa, porque o recheio dele não é um recheio pesado. Depende do recheio que a gente faz no nosso bolo, essa receita consegue até 4,2 quilos. Então depende mesmo o recheio que vocês vão aí fazer no bolo de vocês. Com essa receita 35 por 25, é 5,5 de altura, a gente consegue 3 fatias de bolo, ou se fizer na D30, vocês conseguem 3 discos de um tamanho bom. Prontinho, a lateral tá pronta. Vamos começar aqui na parte de cima, que eu irei trabalhar também aqui com rosetas. Vê, pessoal? Vou trabalhar aqui, ó. Procurar ficar bem juntinhos aqui, ó, nessa lateral. Olha como vai ficando bonito. É um tom de azul lindo esse bolo. Agora aqui eu venho pra cá. Aqui, pessoal, eu vou no sentido pra lá, tá? Então eu vou fazer um sentido aqui pro meu bolo. Ó. Aqui, eu venho nesse sentido aqui, ó. Ah, teve perguntas aí. Se pode bater o corante junto com o chantilly. Nesse bolo eu bati na batedeira, viu? Tá? Então assim, eu não costumo fazer isso, não. Eu costumo fazer a coloração separada do meu bolo. Então eu deixo, faço ele branquinho e depois vejo a minha necessidade de colorir. Mas como esse bolo seria todo azulzinho, então eu já bati na batedeira com o corante. Nesse caso eu faço assim, mas é difícil eu fazer isso. Normalmente é tudo separadinho. Mas pode sim bater com o corante, ó. Tem que fazer, colocar pouquinho corante, que às vezes você, na hora de bater, até o chantilly se misturar, você não consegue perceber a cor que você deseja, né? Então tem que ir aos pouquinhos também na batedeira. Senão você passa muito da cor, né? Fica muito escuro. Então é mais fácil deixar clarinho e escurecer do que escurecer, depois tem que acrescentar mais chantilly, né? E olha aí, e vamos aqui fazendo rosetas com bico 35 da Wilton. Vou abastecer a minha manga aqui, ó. E olha, o pessoal fala, não tem como não gostar de um bolo todo de rosetinhas, né pessoal? Depois a gente coloca mais pérola, mais um desenfeitinho, fica show. E olha aí, pessoal, vamos acertando aqui, acertando aqui. Vem aqui. Eu vou deixar um espaço no meio, pessoal, que eu vou colocar pérola, tá? Então, eu vou fazer mais uma aqui. E eu vou deixar, agora eu vou fazer só aqui, ó. E eu vou deixar, agora eu vou fazer só aqui, ó. Um espacinho aqui, ó. Aqui no meio da minha boca, eu quero colocar as pérola. Prontinho. Aqui, esse miolinho aqui, eu vou deixar só pra mim colocar pérola. E eu vou deixar, agora 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 E vamos com o tóper aqui, olha aqui, tóper imagem linda, e hoje é aniversário da Mariane, Mariane, parabéns, Deus abençoe com muita saúde, e aqui vamos enfeitando aqui. Pessoal, mais um bolo aqui finalizado, espero que vocês tenham curtido, muito obrigada a todos, e até o próximo vídeo, pessoal.